Ainda durante as comemorações do aniversário do Clube Recreativo Cantão, uma grandiosa festa foi realizada entre os associados. Uma data de muita descontração entre amigos e familiares. Para comemorar a data, um delicioso almoço foi servido aos convidados, que puderam experimentar um delicioso churrasco, com um bom acompanhamento. A ocasião marcou, inclusive, a inauguração da nova área de lazer às crianças. Um novo parque que foi montado aos pequenos, para que eles pudessem ter um momento de muita diversão. Para os convidados, momento de parabenizar o clube por mais um aniversário e pelas modificações feitas no local. O clube está aí há vários anos, e a diretoria nova está trabalhando, está ajudando, melhorou a estrutura do clube. E hoje, comemorando o aniversário, os sócios vieram em peso, está uma festa muito boa. O senhor, inclusive, hoje pela manhã, esteve participando do jogo e esteve fazendo bons gols. É, antigamente era mais fácil, né? Mas a gente veio hoje dar uma brincada e dar uma corrida, prestigiar, utilizar o espaço do clube, aproveitar o espaço do clube, prestigiar os colegas. E eu dei uma corridinha. E quero agradecer aí ao pessoal do Cantão, ao pessoal do Pé de Chumbo, que convidou o time do Operário para vir aqui participar desse momento aqui, o único, né? Quero agradecer aí a rapaziada, a todo mundo aí, o time do Operário que veio aqui ajudar, prestigiar. Perdemos o jogo, infelizmente, o Eduardo Balbino errou o pente aqui. Perdemos o jogo, mas é... Obrigado, obrigado pessoal do Cantão, doutor Ayrton Mineiro, pelo convite ao time do Operário. E a gente que está aí, mais uma vez, participando desse momento soleno aqui, gostoso, um momento ímpar aqui com as famílias aqui. Muito obrigado. O presidente do clube, doutor Ayrton, ficou feliz por ver o grande número de associados que fizeram parte dessa grandiosa festa. E afirma que muitas modificações ainda serão realizadas no Clube Recreativo Cantão. Como todo ano acontece, a gente faz um churrasco para convidar o associado aqui. Dessa vez nós estamos inaugurando o parquinho das crianças, né? Que ficou para fazer, nós desmanchamos ali, que estava muito velho. Aí fizemos um parquinho também para as crianças. A gente percebe que ficou uma estrutura bem montada para poder atender eles. Então, nós montamos ali que dá para aumentar, né? Aquela peça, dá para colocar mais peças para aumentar. Nossa intenção é aumentar mais o parquinho para as crianças. Por isso a importância de todos os associados estarem juntos com o clube. E isso é bom estar em dia, né? Se não fosse os associados que estivessem em dia, nada disso seria possível. A reforma da piscina, a academia, o bar, nada seria possível. É sinal que o sócio gosta do clube e o clube, cada vez que eles investem, ele está retribuindo ao seu associado. A cada ano que passa, modificações estão sendo feitas para poder atender melhor todos os associados. Então, cada dia que passa, você melhora mais, aumenta gasto, né? Então, assim, a gente está aumentando conforme está sendo a nossa arrecadação. Então, não está dando para fazer coisa mirabolosa porque a gente não tem grana para isso. A gente está organizando aqui para que o associado tenha uma melhor estrutura para vir aqui e desfrutar no seu final de semana e no dia de semana também.